Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Hoje é dia de jogo final. Estamos na última fase desta competição que teve emoções do início ao fim. E muito bom futebol. Realmente foi um campeonato que honrou a tradição dos grandes jogos da competição. Agora chegou a hora da decisão. Hora de conhecer quem foi o melhor time de todos. E como era de se esperar, também é dia de muita festa nas arquibancadas. Estamos hoje no bonito estádio de Ibrox, um dos mais bacanas da Escócia. Dois times e o mesmo sonho, conquistar o título. Difícil dizer quem é melhor, né Mauro? Milton, quem sou eu para prever o vencedor? Bom, eu sou o Mauro Betti, mas a questão é a seguinte. A gente pode analisar a técnica, a mática, a formação, a estatística e tal. Mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. O juiz autoriza e a bola já está rolando. Aquela coisa da tal fase de estudos. Portanto, tudo é chato, mas é necessário. Precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Luiz. Bola enfiada pelo meio da defesa. Agora a bola é dele. Fernandinho. Jogou a bola lá para frente. E ele consegue afastar a pressão. Chutão para frente. Bela ligação dos dois. Lá vem a bola para dentro da área. Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Fez a inversão do jogo. Luiz. O Flamengo funcionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Luiz. Jogou na frente para ver o que dá. E ele chega bem para acabar com o ataque. Meteu a bola para frente. Vai tentar o lançamento. Acabou errando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Pedro Henrique. Fernandinho. Ele deu um chute forte para frente. De a cascaeta. Gabriel. Arriscou. Olha a chance. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol. Que fase. Aí o jogador mostrou que pelo menos está ligado sobre a metade no erro da defesa. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Everton Ribeiro. Luiz. Everton Ribeiro. Recebeu o passe. A batida. O gol é mais um gol neles. Um gol para deixar o título mais perto. Que golaço. Muita categoria. A batida. O gol é mais um gol. O gol é maisview. Ele é mais uma. O gol é mais um gol. Siempre. O gol é mais um gol. A batida. Vamos lá, gente. O gol. Vai alivio. Anual Joel. Quando tu Sisters. anual. O gol é mais um gol. A batida. O gol é mais um gol. O árbitro apita, chegamos ao final do primeiro tempo, muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. E agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Betting, qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo. Ainda tem muita coisa para ser jogado, muita coisa para melhorar. Não pode, é só continuar com o mesmo mau futebol do primeiro tempo. E começa a partida. Tem todo o segundo tempo para jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Isso, claro, se o adversário também derrota. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Luiz, ele mandou a bola para frente. E ele recebe em boa posição na púrpura. O time continua tentando empatar o jogo. Mas está difícil. Luiz. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Recuperou a bola de novo. Everton Ribeiro. Ele vai... Arrascaeta. Que defesa. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Luiz. Luiz. Bateu muito curto no escanteio. Subiu e entrou. Gol. Fantagem de dois gols. Importante ao mercado. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer uma praia do outro. O olho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. E aí, faz o botão. Participivers Meteor. Pelauspira, técnica, força, luta, negociação. Treinidade de um todo e vai fazer um trabalho final. Minha, você pode subir a mão. Vai fazer um trabalho final. Vai fazer um trabalho final. Beijo. Pegou um tempo. e nada do outro. Tem mais é de continuar em cima. Os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar gol. Se mudar de atitude agora, sei não. Mandou ela pra frente. Recebeu em boa posição. Mandou a bola ali pela esquerda. Meia hora de jogo no segundo tempo. Everton Ribeiro. Procurou alguém ali na frente. Levantou bem. Ganhou por cima de cabeça. A bola dobeou. Essa era pra definir o confronto. Não teria como reverter uma diferença de três gols depois. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É. Demorou pra mexer, né? E não sei se vai dar tempo não de poder se mexer. E a defesa afasta o perigo. Pablo Felipe. Pablo Felipe. Vai mandar a bola direto para o ataque. Buscou o companheiro pelo alto. Chegou pra isolar a bola. Que tava passeando ali pela defesa. Opa! Que beleza! Ela vem por cima. Pablo! Chutando assim. Não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Cobraram o escanteio curto demais. Luzamento. Na veia do lugar. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Essa foi pro goleiro. E o juiz encerra o jeito. Com uma bela atuação, a equipe conquista a Copa Konami. Fez história. E hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a caça junto com a torcida e fazer festa. E hoje nem de terça. Vamos lá. Você tem que se esquecer. Nãoηνcesso. Até a próxima. amiga Pela!!!